Às vezes, não é o valor do presente, mas sim o gesto, o significado que aquilo tem quando a gente toma atitude e realiza perante o outro. Dois fatos que eu presenciei nessa minha caminhada de atendimentos e procurar ouvir o outro, isso é muito bom, ele trabalhava o dia inteiro, certo? Passava todo o dia inteiro fora, chegava em casa, o que ele queria? Sentar, esperar, esperar um momento para erguer as pernas, descansar um pouco, sei lá, para a televisão, tomar um chimarrão, tomar um café e coisa e tal. Ela passava o dia inteiro envolvido. Quem lida com a casa, quem cuida do seu lar, da sua casa, sabe? A mulher não para nunca, a casa tem serviço sempre, é uma correria, ainda mais quando a pessoa tem filhos, e essa tinha. Hoje devem estar grandes, já moças, talvez casados. Então ele chegava, queria isso. Ela cansada o dia inteiro trabalhando lá na sua casa, cozinha, levando roupa e fazendo coisa, queria sair. Então um dia eu sugeri para ele, dei uma ideia para ele, e ele aceitou essa ideia. Chegou em casa, pegou, tomou um banho, pegou uma térmica, um chimarrão e disse para a mulher, vamos lá na praça, no centro, lá de uma caminhada, vamos tomar um chimarrão lá no centro, para comer um sorvete, para levar as crianças para comer um sorvete. Isso foi motivo de muita alegria para ela, porque ela se sentiu que estava saindo. E ele também percebeu que aquele gesto simples estava feito um momento agradável para os dois, para todos, na verdade. Todos merecem, com certeza. Outro fato é que eu fiz ele pensar assim, que o valor não é o interessante muitas vezes para a pessoa, mas o gesto. O gesto é muito importante quando a gente faz as coisas no coração. Você às vezes ganha um vidro de doce de figo, de doce de laranja, você às vezes ganha um pão caseiro, etc e tal. E você sabe que aquilo você pode ir no mercado e comprar aquilo, mas é o gesto da pessoa que você lembrou, fez, entendeu? Então nesse caso eu fiz, dei uma orientação para ele. O que ele fez? Passou, na época, aquelas lojas de 1,99, comprou uma lembrancinha, chegou em casa e deu para ela, ó, lembrei de ti. Ele se espantou com a alegria que ela ficou por ter recebido aquilo. Aquele gesto simples, aquele presente, praticamente pouco valor. Então o que eu quero dizer? É os gestos, é a atitude, é o momento de parar e pensar no outro pensar em si. Tá bom? Fica esses dois exemplos para a nossa pequena reflexão, para nós percebermos como devemos ter um olhar sobre o outro. Tá bom? Isso é sobre um amigo, sobre uma amiga, sobre um cumpadre, uma comadre. Então isso vale para tudo. Tá bom? Muitas vezes nós ficamos envolvidos no trabalho, achamos que trabalhamos, tá tudo? Trabalhamos o dia inteiro. Pronto, o mundo terminou o dia. A vida continua. Precisamos do lazer, boa noite de sono, etc e tal. Oração é muito importante, né? Muito obrigado, então. Fique sempre na paz. Tchau. Tchau.